eita pessoal bom dia bom dia sábado abençoado de deus para todos nós agradecer a deus por mais um dia de luta de trabalho tô aqui com os bacurins eram os gabiru mas estão crescendo água para eles beber aqui botei a lavagem ele se comeu e deixou um bocado a água prestou um abanho tá aí os bacurins isso aqui é a vida do nordestino é essa a nossa lida do campo aqui é a lida do campo todo dia mas fazer o que né vou ali arrancar uma palma uns troncos de palma para eu cortar para os bichos palminha que eu plantei estão olhando maia seca é demais demais a seca a quintura mas se deus quiser a gente tá no vivo com saúde é o que importa mandar meu abraço para a luquinha do acordeon na cidade de esperança na paraíba um abraço para tu luquinha que deus te abençoe vou mandar um abraço para meu amigo genival lemos na cidade de caissara paraíba no brejo já tem um aqui carregado ó separa de tarde eu vou arrancar a palma agora para completar essa outra que tá vazia é dois carrinhos de mão de manhã e dois carrinhos de mão de tarde não é para encher a barriga não é só para eles escapar ó olha os cajueiros gente como ela tá carregada ó agora as abelhas de Aripuá tem uma coisa é em cima é em cima é em cima não deixa não olha o tanto de castanha no chão não é castanha de caju não isso é o maturiz em novo e os Aripuá derruba novinho os bichinhos aí ele vai e seca ele e seca devido aos Aripuá o Aripuá que tão